Olá, a graça e o amor de Deus seja com você. Disse o apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, Trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. É no ambiente familiar, em suas configurações diversas, que aprendemos e recebemos afetos, valores. É através da família que grande parte da nossa formação humana acontece. E falando em desenvolvimento humano, eu quero relembrar um pouco do ambiente familiar, da casa do reformador Martim Lutero. Nós podemos aprender alguma coisa aí, ainda que os tempos são outros. Definitivamente, essa foi uma família vanguardista para a época. Lutero casou aos 42 anos com uma ex-freira, a Catarina, uma mulher ativa e motivada, cuidava dos recursos da família. Catarina contribuiu para a reforma da igreja, influenciando e revisando textos de Lutero. Veja aí o protagonismo feminino, semelhante à avó e à mãe do Timóteo, conforme nós lemos no versículo inicial, e isso diante de um contexto histórico e cultural predominantemente machista. A casa de Lutero era uma casa bastante movimentada, seis filhos, algumas crianças órfãs que foram acolhidas, estudantes de teologia morando lá, fora outros frequentadores. Uma bonita diversidade, socialização de saberes, afetos, educação, espiritualidade. Esse exemplo da rotina dentro da casa de Lutero sinceramente me constrange e me faz perguntar como tem sido a dinâmica da família moderna, especialmente nesse tempo de pandemia. Respeitando exceções e não querendo generalizar, mas eu suspeito que a rotina atual é de muita tela, smartphone, computador, TV, tablet, redes sociais e pouca conversa. Muita tela e pouca bagunça, pouco movimento. Muita tela e pouca reflexão. Prezado e prezada, sempre estará ao nosso alcance a possibilidade de retomar esse protagonismo familiar, a exemplo da casa da Catarina e do Lutero. Agora que crianças, jovens e adultos, idosos, passam mais tempo juntos, tentar organizar esse tempo e criar espaços para filosofar mais, politizar as nossas crianças, os nossos jovens e entre outras coisas, por fim, transmitir a nossa fé. Uma fé que atua no amor de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Deus, que em Cristo Jesus acolhe e ensina à humanidade os valores da fé, da libertação, da justiça e paz social, do cuidado com a vida e a criação, nos ajude a formarmos a nossa família a partir desses valores e prática. Confessamos que temos dificuldades nessa tarefa. nos ajude nisso, por Cristo Jesus. Amém. Eu desejo a paz e o bem sobre a tua casa.